Sou Thiago Botelho do canal Saúde e Esperação E a gente está começando um quadro novo aqui no canal A gente vai treinar o Farlison Ele é patinador, atleta E eu vou fazer a preparação física dele E vocês vão poder acompanhar a evolução do Farlison Nessa preparação física O que a gente pode melhorar, os pontos que a gente pode avaliar Então, acompanha tudo aí, valeu! Isso, é tudo louco, é isso aí Tu consegue, pô, vai! Flexiona pra frente, caralho! Pra frente Vai de novo, desce de novo, mãe! Vai de novo Tanto criar confiança É não, pô, foi desse jeito Aí Olha aí, até voltando já Ih, mas cadê a força pra subir? Então vamos começar Vamos ver como é que está o equilíbrio dele E o que a gente pode melhorar Equilíbrio, força Resistência cardiorrespiratória Resistência aeróbica E aí E aí Música Eu falo o que quiser Como é que eu acho que vai ser hoje de dia? Pesado E ai galera, sou o Fábio e sou o Carvalho Pode ficar a vontade Sou o Fábio e sou o Carvalho, beleza com vocês? Rapaz, eu pensei que o sal de superação era meio fraco Mas levei um pequeno treino de ontem Que fiquei com umas dorezinhas Isso é só de começo, bora ver o que vai dar Pessoal Olha o shotinho dele hoje Sedução Pesado, o negócio não é fácil não Fábio e sou o Carvalho Obrigado.